Salve galera, e aí tudo bem? Tô um pouquinho longe né cara, isso não vai prejudicar o áudio que eu tô de microfone, mas porque eu tô aqui apoiado com o telefone na caixa, eu já guardei meu computador, tudo que daqui a pouco eu vou voltar pra Niterói, quer dizer, primeiro eu vou jogar um futebol né, e aí depois eu volto pra Niterói de carona com o parceiro meu que mora lá, e aí eu tô apoiando numa caixa aqui, se eu inclinar o telefone um pouco mais ele vai cair aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos falar de Patrick de Paula, vamos falar de Zahavi, vamos falar de Cavani, vamos falar de Gustavo Sauer, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogador, e algumas outras situações que podem estar pintando no Botafogo, beleza? Vamos lá, primeiro um assunto padrão assim, eu não vou entrar em tantos detalhes, até porque a gente, isso não é uma atualização tão importante assim, mas é um detalhe legal pra se comentar, agora às oito e meia né, eu tô gravando aqui um pouquinho antes disso, né, agora às oito e meia a gente vai ter o clássico entre Corinthians e Palmeiras, e o Patrick de Paula tá fora completamente da relação dos planos desse jogo, justamente por estar em negociação com o Botafogo, ou seja, a parada é realmente bem avançada pro Patrick de Paula ser o novo jogador do clube. Vamos lá, agora deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu falei nas duas lives em que eu participei aí, que eu fiz, umas dez da manhã, a outra às cinco da tarde, inclusive muito obrigado pela presença de todos vocês, que a live foi muito bacana. Primeiro de tudo, o que tá acontecendo nessa questão da busca do Botafogo pelo 9? Cavani, Zahavi. A gente viu algumas informações muito loucas né cara, enquanto eu tava coletando já algumas informações sobre Zahavi, eu já falei que Cavani eu não tô, de fato não tô querendo dar tanta atenção a isso, o GE publicou por cinco minutos uma matéria, foi pro ar dizendo que o Cavani recusou uma proposta do Botafogo, e aí depois o GE apagou essa matéria e pediu desculpas né, publicou ali um pronunciamento pedindo desculpas, afirmando que a negociação segue em curso, e aí a gente vai levantar tudo o que a gente apurou a respeito desse caso, tá bom? E depois sobre a situação do Zahavi, tá? Tem chance do Cavani jogar no Botafogo, não tem? É remota? O que que tá acontecendo? Antes, vou aproveitar pra falar aqui um pouquinho sobre o Gustavo Sauer, tá bom? O Gustavo Sauer é um atleta que de acordo com o Vene Casagrande, recebeu uma proposta do Botafogo no valor de 1 milhão e 300 mil euros, ele é um atleta que atua no Boa Vista de Portugal, é um meia que é considerado uma boa peça lá do futebol português, de acordo com o que eu pude conversar com algumas pessoas, é um cara que já fez gol no Botafogo né, ele jogou pelo Paraná contra o Botafogo na série B de 2015, e fez gol no Botafogo né cara, ele começou até na base ali do futebol português, aí foi pro futebol turco, já passou pelo futebol da Coreia do Sul, né cara, jogou aqui no futebol brasileiro jogou, evidentemente no Paraná, e aí recentemente parou desde 2018, se não me engano ele tá no Boa Vista de Portugal e é um cara muito requisitado, inclusive além do Botafogo ele tem uma proposta do Braga de Portugal, que inclusive deve ser o destino do jogador né, o Vene Casagrande apurou, né, nas informações dele lá no Twitter que o Botafogo fez uma proposta, mas ele tem, o Boa Vista de Portugal tem propostas maiores pelo Gustavo Sauer, pelo meia Gustavo Sauer de 28 anos, jogador de 1,81m, né, um atleta que vão dizer, talvez atue numa faixa, eu acho que é um cara parecido em características com o Xai, mas ele cai mais pelo, ele pode cair mais pelo lado do campo, mas é um meio atacante, né, ele não é, por exemplo o Lucas Piazon é um cara de mais criação, vamos colocar assim, um pouco mais por trás da chegada na área, o Sauer é um pouco mais avançado, né, mas é um atleta que dificilmente vem pro Botafogo, o Botafogo pode até tentar fazer uma nova investida, né, mas é provável, é possível, é bem possível, bem capaz que ele pare no Braga de Portugal, né, lugar que jogava inclusive o Lucas Piazon, tá bom? Bom, vamos lá, é, e aí agora a gente fala um pouquinho sobre essa situação do Cavani. O que que tava acontecendo? O Cavani, de fato, é o sonho de consumo do Texor, era o cara que o Texor queria pra trazer, pra ser uma, uma questão midiática pro Botafogo e tudo mais, né, além, claro, de todo o retorno técnico que ele pode dar. É, alinhado a isso, o Botafogo também, o mapeamento de scouting, sugeriu a contratação de Zahavi, atacante que hoje, inclusive, fez show, fez chover pelo Paris, pelo Paris, pelo amor de Deus, pelo PSV, não PSG, né, o PSV da Holanda, diante do Copenhagen, né, o jogo foi 4x0, dois gols do Zahavi que jogou muita bola, a dupla, Zahavi e Mário Gotze fez chover nessa partida pela Conferência League. É, e aí o que que tá acontecendo? Os valores, né, realmente não estão batendo entre Cavani e Botafogo, aí surgiu a notícia de que o Cavani teria pedido 50 milhões de reais por ano, né, o que, pô, se você pegar e juntar tudo, né, cara, inclusive ainda tem, ainda pode ser maior do que isso, né, cara, dá uns 4 milhões de reais por mês, isso é completamente inviável, impensável pro futebol brasileiro, é um cara que talvez não esteja abrindo mão de ganhar um salário nível europeu, embora ele tenha, o staff tenha curtido a ideia do projeto, mas, cara, com esses valores não faz o menor sentido. Parece que o Botafogo não jogou a toalha ainda, mas digamos que o Cavani, ele passa a ser uma questão mais distante e o Botafogo começa a voltar os olhos de forma quase que integral e prioritária para Zahavi, para o Israelense, sabe, juntando as duas histórias, tem alinhado a isso o Cavani sendo o sonho de consumo do Textor e o Zahavi, o Botafogo já fez contato algumas semanas, Zahavi chegou a cogitar ali um salário que ele vai além ali, vamos dizer, do 1 milhão e meio de reais, né, cara, não sei se chegou 1 milhão e 900 como, por exemplo, divulgaram, né, esse valor era completamente fora da realidade, mas as conversas se mantiveram e daqui a pouco eu vou explicar porquê que elas se mantiveram, mesmo com essa situação do Zahavi pedindo um salário irreal, ali mesmo eu perdi as esperanças quando eu soube, quando eu tive essa informação, essa confirmação, eu mesmo perdi as esperanças sobre o Zahavi. E aí, daqui a pouco vem os rumores, ó, não acabou, o cara tá conversando, e aí rolou aquele rumor, né, que era verdadeiro, eu pude confirmar isso, de que o Zahavi começou a seguir um corretor de imóveis, né, um cara do ramo imobiliário, né, que agitou as redes sociais da rapaziada, que é o Souza Imóveis, né, que é um cara que trabalha aqui no Rio de Janeiro com questão imobiliária e realmente o Zahavi tava seguindo esse cara e esse cara confirmou esse contato pra alguns batafoguenses, ou seja, um cara que tá olhando aqui o cenário imobiliário do Rio de Janeiro, obviamente ele pode ter uma situação de trabalho aqui no Rio, e é o que tava acontecendo. Os valores, eles se aproximaram, ainda tá longe de, vamos dizer, tá certo uma questão apalavrada de baterem os acordos entre Zahavi e Botafogo, tá longe de ter ainda troca de documento, esse tipo de coisa, entre o atleta que atua no futebol holandês e o staff do clube, mas uma coisa que me animou, que voltou a me animar sobre a possibilidade desse jogador vir ao Botafogo, não sei se agora, muito provavelmente se corrolar mais lá pra junho e julho, é justamente o desejo desse cara de, assim, o apreço que esse cara, né, de acordo com as informações que eu coletei, teve no projeto do Botafogo. O cara, o Zahavi, o israelense e o seu staff estão querendo, estão muito interessados no projeto do Botafogo, e o Botafogo está muito interessado no centroavante. Isso pode realmente estreitar as relações e fazer com que ambos os lados falem a mesma língua em prol de valores e pra que as coisas, elas realmente possam se alinhar. Eu, particularmente, penso dessa maneira. Eu, antes, eu tava numa situação que era a seguinte, putz, o Botafogo viu ali no mapeamento, foi analisar o jogador, o jogador deve ter falado, ah, o Botafogo, ah, vai, só vou se for por isso, eu tava um pouco com isso na cabeça. Mas depois que eu soube que ele está priorizando conversas com o Botafogo em detrimento de outras equipes que sondaram o futebol do jogador e já até fizeram propostas, e que ele, de fato, está interessado no projeto do clube a ponto de se interessar pelo mercado imobiliário aqui do Rio de Janeiro e já agitar alguma situação de, putz, cara, já vamos procurar alguma coisa porque eu tô interessado em ir pra esse lugar e me animei de novo. Sabe, eu tô muito com isso na cabeça. O Zahavi volta a ser prioridade depois dessa distância, vamos colocar, do Cavani. E eu acho que a gente não tem que ficar pensando em Cavani nesse momento, é um cara que, óbvio que ele é muito melhor que o Zahavi, mas, porra, a gente tá falando de um cara que tá se machucando muito, de um cara que, porra, custo-benefício pode ser um caminhão, dinheiro, Botafogo. E o Zahavi, eu acho que, nas condições atuais do que ele tá fazendo no futebol europeu ainda, acho que aqui no Brasil ele faz chover. Eu acho que ele jogaria muito bem e saber que ele está interessado, que existe o interesse que ele falou, opa, Botafogo pode ser uma boa opção pra mim, tô gostando dessa ideia do projeto do que eu ouvi. Isso, eu particularmente fico muito esperançoso, né, de algo que possa sair nesse quesito, nesse aspecto em relação ao Zahavi para jogar no Botafogo. Portanto, o Cavani distancia e eu diria que é bem muito, muito, muito improvável, quase impossível, na minha visão, o Cavani em vestir a camisa do Botafogo, eu coloco assim, embora o clube fale que não tá descartado. E agora, carga máxima em Zahavi para a possibilidade de termos mais um centroavante, além do Erisson e do Matheus Nascimento, que já compõem o elenco do Botafogo. E aí, meu amigo, isso aí é novela, aí é coisa que vai se desenrolar, que vai demorar um pouco, não adianta ter ansiedade, mas eu acho que o Botafogo tá num bom caminho pra tentar o Israelense. Valeu? Tchau, gente! Beijo pra vocês, fui!